A Avenida Boa Viagem, zona sul do Recife, 8 horas da manhã, o trecho entre a Avenida Armindo Moura e a Rua Barão Sousa Leão, um trânsito lento, muito lento, nenhum agente de trânsito presente. O trânsito para, observem o tempo que os veículos vão levar para andar novamente. Moura e a Rua Barão Sousa Leão Moura e a Rua Barão Moura e a Rua Barão Sousa Leão Moura e a Rua Barão Sousa Leão Moura e a Rua Barão Sousa Leão Moura 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 Barão Sousa Leão